Ficou há 30 anos, desde lá, tinha 15 anos de idade, e que eu achava legal estar contornada, é o movimento do banho, essas porras, estar contornada em próprio choque na rua, e hoje a gente faz uma coisa que fazia igual a ele, não, porque isso fica pragmático. Hoje a gente opera pelo movimento social e pela turista, aspas, por dentro, influenciando o que a gente pode mudar. E quando a gente acha o ar, a gente conhece o Galpão 252, a gente joga todo o foco de luz aqui, porque o que eu falo sempre foi com o Ricardo, quando eu era criança, encerrando, a minha referência, eu morei em López, que na Norte de Fernanda, eu tinha 7 anos de idade, isso faz um certinho tempo, lá na Cate de Jericenó, a minha referência era o UFA, que minha mãe comprava a bala com o Damião aqui. E depois, a minha referência, a minha vez que eu estava nessa rua, eram os colegas do Cabral, que foram mortos lá na chatuba. Toda vez que eu entrava nessa pedido, nessa rua, ou passava aqui na esquina, ou parava com o sinal ali, eu lembrava disso. E hoje você tem a referência aqui nesse espaço. E tem a referência do merda, do pessoal da bala com tróis filólogos, aí a gente está fazendo enfrentamento, aí a gente está fazendo o mundo, mudando. Então, dá para a gente mudar sim. Eu sou um otimista, e entre de jeito que já passou, e passa ainda, sabe, literalmente, o pão que o capeta passou, entendeu? Já passou muito medo também, muito medo, sabe? A gente trabalha com a gente na WhatsApp, mas a gente já passou, o mesmo que é o caso, não teria um heroísmo nesse processo, muito medo, e a gente enfrentou. Agora, eu, afinalmente, estou aqui, eu saio daqui, vou ter que sair daqui a pouquinho, mas extremamente feliz, entendeu? Juntar essa galera toda aqui, os pensamentos diferentes, essas caras todas diferentes aqui, é a maior sacanagem que a gente pode fazer com o Bolsonaro da vida, com o Eduardo de Cunha, e os clones aí, com os ricos difíceis do Brasil a fora. Entendeu? Então, parabéns, palmas para vocês aqui. Aplausos Aplausos Aplausos